Olha pra mim, se Deus colocou um anjo só pra guardar uma nação, olha o que ele faz com a igreja Ele coloca um anjo pra guardar cada crente que teme a ele, eita glória Se Deus mandou um anjo pra guardar uma nação, a igreja tem um anjo com cada crente Pra andar com ele por onde ele estiver, se você teme a Deus, o Senhor te guarda Agora olha pra mim pra ver se tu dá glória, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai revelar a João A palavra dos últimos dias, e sabe qual é a primeira coisa que João vê? No capítulo de número 13, no meio da tribulação, João vê uma pesta que emerge do mar, emerge de onde? Sabe o que diz o mar na Bíblia? Mas na Bíblia fala de nações Sabe de onde o diabo vai levantar o anticristo? Do meio das nações Sabe por que são dez chifres? Serão as dez nações mais poderosas E sabe por que em cima dos chifres tem o nome escrito blasfêmia? Porque todas as nações que estiverem com o anticristo serão ateias Elas não crerão em Deus Serão nações que levantam a bandeira do ateísmo Que vão fazer com que aqueles que habitam na terra desacreditem de Deus Que não creem em Deus Que apenas Deus é abstrato É algo criado pela mente do ser humano A Bíblia diz que eles vão blasfemar No principal apenas em nome de Allah Imagina o anticristo olhando e dizendo Esses crentes aí foi a perturbação da terra Esse povo aí é a perturbação de toda a terra É por isso que teve guerra Por causa deles É por isso que a Bíblia diz Sai daqueles Que ficarem sobre a terra Vai daqueles quando a trompeta soar E você não for arrebatado Todinha que a trompeta soar Vai se reivindicar Olha pra mim Será que você não está percebendo? Que o ateísmo está crescendo no mundo? E quem é o povo que detesta Deus? Quem é o povo que quer destruir Tudo que Deus criou? Satanás tem seus adeptos As bandeiras que serão os dez títulos Serão as nações mais poderosas do mundo Todavia São nações que tem poder bélico São nações que tem poder econômico E são nações que são ateias Será que você não viu agora O que o Papa disse antes da pandemia? Precisamos nos reunir Os homens mais influentes da terra Precisa se reunir Porque o mundo precisa ser reescrito O mundo precisa de uma nova roupagem Olha pra mim É por isso que você vai ver no texto que eu li Que a segunda besta Ela tem a aparência de cordeiro Mas a sua fala é de um leão Ele vai receber todo o poder e autoridade do dragão O dragão sabe quem é? O dragão sabe quem é Satanás O ser que sempre perseguiu Israel E vai perseguir a igreja agora Agora olha pra cá pra quem ficar A Bíblia diz que ele perseguirá a igreja Durante 42 meses e os moradores da terra A Bíblia diz que eles vão se levantar Vai abrir a boca e vai blasfemar contra Deus E Deus permitirá que ele fale durante 42 meses Olha pra mim Primeiro É o dragão que dá Poder Autoridade E o trono Pro anticristo Calma que vai ser assim a trombeta também Se assusta não Tem que estar pronto Ele que vai dar poder e autoridade Sobre todas as nações Agora pega A Bíblia diz E foi lhe dado poder Para vencer todos os santos Que estão sobre a terra Ou seja Olha pra mim Eles vão vencer Aí tem um outro detalhe no texto que diz assim E eles irão vencer todos os santos que habitam sobre a terra E farão com que adorem A besta Todos aqueles que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Você não pegou? Eita glória Farão se tu não der glória eu vou parar agora Isso aqui é muito forte Porque o diabo vai dizer assim Eu te dei poder Eu te dei autoridade Eu te dei meu trono Agora faz Vence os santos Vencer A Bíblia diz que Deus vai permitir vencer todos os santos que estiverem na terra Seja judeu ou seja parte da igreja que ficar Todos serão vencidos Agora quando o diabo falasse Manda eles me adorarem Agora faz a igreja me adorar Faz o judeu me adorar A hora que ele falar me adore Judeu não se curva Judeu não se rende A igreja não se rende E a Bíblia vai dizer Que eles não vão se render Por um detalhe Eu tô na terra Mas ainda tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Você não pegou não? Isso aqui é muito forte o que eu vou falar É que o cão no que tu ouço Que eu vou pregar aqui hoje Olha pra mim Olha pra cá Isso aqui é muito forte Sabe o que eu entendo? Se no contexto a igreja já foi arrebatada Então mesmo se alguém ficar Ele não perde o nome No livro da vida Ele continua E quem já se dobrou a Jesus Não se dobra ao diabo Farão do céu Oh glória Quem já se dobrou diante de Jesus Não se dobrará Vai todo mundo dizer Se dobra, dobro nada Vai todo mundo dizer Se rende, se rendo nada Vamos se render nada Até porque a gente não vai ficar aqui Essa pregação é pra quem vai ficar Mas pra quem vai subir é totalmente diferente Oh glória Oh glória Olha pra cá É isso que o diabo não aguenta Pastor Pedro Como é que pode, pastor Júlio? Olha pra cá O diabo chegou e falou assim Jesus Tudo isso eu te dou Se prostrado você me adorar O diabo pra receber a adoração de um ser É capaz de oferecer a terra inteira Pra ter os joelhos de um homem dobrado na presença dele Jesus não precisa me dar ouro Jesus não precisa me dar prata Eu não adoro pelo que ele me dá Eu adoro pelo aquilo que ele é Você tá sentindo essa presença de Jesus aqui? Oh glória Oh glória Peca a porta pra que o céu não saia Oh glória Eu já tô sentindo a presença de Jesus Aleluia É por isso que a gente não se rende Pega na mão do varão e fala assim Você tá fraco mas não se rende Fala É isso que deixa o diabo doido O cabelo tá dizendo assim Volta a soltar Volta pra boca Volta pra boca do céu Eu tô sem dinheiro mas não volto Eu tô sem dinheiro mas não me curto Eu não me rendo Aleluia Será que dá pra abrir só um pouquinho de som? Aleluia A gente não se rende Eita glória Olha pra mim Vai acontecer Igual sim aconteceu no período da perseguição de Roma Olha o que diz o texto Todas as famílias da terra De todos os povos, línguas e nação Adorarão a quem? A besta Ou seja o anticristo Pega isso aqui Mas quem serve a Jesus Não vai se curvar Eu me lembro que quando Vem a perseguição de Roma Para com os judeus E com muitos Da igreja primitiva Historiador conta que chegou O imperador Os soldados prenderam uma família E trouxeram até o imperador Porque César é um título Não é um nome Trouxeram até a César E César disse Se curva Peça a clemência a mim E eu pouparei a voz A mãe tinha cinco filhos E a mãe disse pros filhos Aconteça o que acontecer com a mãe Aconteça o que acontecer com a gente Não se curve ao império E César perguntou pra mãe Você se rende? Ela disse não Nós servimos a Cristo Diz que César Mandou pegar os aparelhos de soldir e tortura E diz que pegou o filho mais velho E diz que tinha uma mão de ferro A ponta dessa mão era muito afiada E se encaixava com os dedos E quando ele fazia assim As pontas ficavam afiadas Era justamente pra arrancar o couro da cabeça E o filho mais velho Olhou pros irmãos mais novos e disse Chegou pra Appetit Aplausos Aplausos Obrigado.